Senhor, eu posso limpar seu parabrisa? Por que você fez isso, atrevido? Sua garota tola, sai de perto! Perdão, perdão, perdão! Espera só um pouquinho, tá? Eu vou limpar direitinho. Prontinho, agora pode me pagar. É claro que eu vou te pagar. Minha balsa, minha balsa! Devolve a minha bolsa, você quase me atropelou, tá ficando louco. Louco? Quem tá ficando louco é você. Eu não vou te devolver nada, enquanto você não pagar o prejuízo que você deixou no meu carro. Pois fique sabendo que eu não vou pagar nada. Isso daqui, eu não vou te devolver. Eu imagino que aqui dentro deve ter dinheiro. É meu dinheiro e meu bilhete de loteria. Bilhete de loteria? Agora sim, você fez eu rir. Pode rir, mas devolve a minha bolsa. Dá isso aqui. Ai, que horror! Seu asqueroso, como é que você se atrava a me beijar assim? Hum, é claro que eu ia querer beijar você, né, sua trombadinha? Ai, como é debochado. Devolve meu dinheiro e meu bilhete de loteria. Anda, me dá! Ai, mereço isso. Ah, então você é daquele tipo de menina que acredita na sorte, né? Creio eu que eu tive sorte hoje também, né? Por poder beijar esses lábios. É claro que eu acredito na sorte, porque eu vou ganhar na loteria. E esses beijos seus são muito é nojento. Ah, então você vai ganhar na loteria? E só uma dúvida, quando vai ser o sorteio? Só pra saber se você vai ganhar mesmo? Vai ser daqui a três dias e você vai ver como eu vou ganhar. Ah, então eu acho que você vai precisar disso, né? Me devolve. Em três dias eu devolvo o seu dinheiro e o seu bilhete de loteria. E como você disse que vai ganhar, aí você vai poder pagar o conserto do meu carro. Então só nos resta esperar os três dias pra gente saber o resultado. E como eu vou ter certeza que você vai devolver mesmo o meu bilhete, hein? Porque eu vou ter que voltar pra que você pague o prejuízo do meu carro. E além do mais, não se preocupe. Eu sei onde que você trabalha. Não, não. Devolve a minha bolsa, por favor. Devolve! Nos vemos daqui a três dias. Posso limpar seu aparelho? Preciso. Ah, não. De novo você? Você só tinha que vir daqui a dois dias. Ah, claro que sim. Mas até onde eu sei, a rua é pública, né? Ah, claro que sim, né? Mas olha, nem pensa que eu vou limpar seu retrovisor. Vai lá pela outra rua, vai. Ei, ei, calma. Qual que é o seu nome? Larissa. Ah, é muito bonito o seu nome. Eu me chamo Iago, só que eu vim trazer algo pra você. Não me disse que você trouxe minha bolsa. Não, isso não. Não, isso eu vou trazer amanhã, mas eu trouxe algo melhor. Isso. Mas o que é isso? Almoço. Ah, você deve ter colocado algo aí, certeza. Lógico que não. Olha, eu não queria aceitar, mas eu só vou aceitar porque eu tô com muita fome. Ei, e a palavrinha mágica, cadê? Tô esperando. Ai, tá, tá. Por favor. Ah, agora sim. Toma. Agora você vai ficar aqui olhando se eu vou comer essa comida toda mesmo? Não, eu só tô aqui pra te acompanhar mesmo. Olha, você é um menino muito estranho. E por quê? Ah, sei lá. Ai, eu posso te fazer uma pergunta? Aham. Por que você acha que você tem sorte? Ah, eu já não tenho nada? Sempre faço pedidos nessa época do ano. E ano passado eu pedi pra ter um celular pra tirar fotos, porque eu amo fotografia. E adivinha, eu acabei ganhando um. E ele é muito bom pra tirar foto. É, ele é muito bonito. E é por isso que eu tenho tanta fé no meu bilhete de loteria. Eu sei que eu vou ganhar. Eu tenho certeza de uma coisa. Amanhã quando você pegar seu bilhete de loteria, sua vida vai mudar pra sempre. É, eu tenho certeza que vai. Uai, Larissa, eu posso saber o que é que você tá aqui parada, perdendo tempo? É, seu Rômulo, é que eu tô no meu horário de almoço. Uai, horário de almoço, Larissa? E eu falei que você podia ver almoçar? Ah, é? Então só por causa disso eu vou cobrar dobrado de você? Não, 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 seu, por favor. Ei, quem que você pensa que é pra falar com ela desse jeito? Você não se meta, você não é chamada. Olha, Iago, pode ir pra sua casa, deixa que eu resolvo isso. É, eu acho melhor você ir mesmo. Eu só vou porque ela pediu, não é por causa que você tá querendo não, viu? E você, mocinha? Você tá muito folgada, você não acha não? Sim, senhor, isso não vai mais se repetir. E seu celular vai ficar comigo. Caso contrário, você não me pague certo essa semana, é meu. Não, por favor, meu celular não. Não. Eu não falei pra você não se metendo na hora chamada? Ah, agora eu entendi por que o meu pneu furou, né? Mas você achou que eu ia ficar de braço cruzado? É, de pessoas como você eu não espero nada, não. Mas eu também dei uma lição nela, o celular dela vai ficar comigo até ela me pagar. É o quê? Você tomou o celular dela? Anda, me devolve. Eu ia devolver pra você. Espera, você não tem noção de quem é meu pai, né? Se eu fosse você, me devolvia logo. Ah, e quem é seu pai? O Sargento Oliveira, você conhece? Você é filho do Sargento Oliveira? É ele mesmo. E devolve o celular logo, porque eu não tenho muito tempo pra ficar perdendo aqui, não. Ó, fica sabendo que eu só vou lhe devolver porque eu não quero mais problema, viu? Ai, nossa, onde eu tô me metendo? Eu não sei nem quem é Sargento Oliveira. Ai, meu Deus, será que ele não vai vir? Já tá quase na hora do sorteio. Ainda bem que eu comprei um bilhete de pré-calção. Você veio? É, sim, promessa é dívida. E eu peguei seu celular de volta. Ai, muito obrigada, me dá. Mas olha, tá quase na hora do sorteio. A gente precisa conferir. Cadê meu bilhete? Seu bilhete tá aqui, ó. Vamos ver. Ele não tá aqui. O quê? Como assim? Mas eu nem abri sua bolsa. Mas eu tenho certeza que ele não tá aqui. Tá, mas e o que a gente vai fazer agora? Olha, eu comprei um bilhete de reserva. Mas eu não sei se ele vai ser o sorteado. Eu lembro que você me disse que era um garoto sortuda. Então eu acredito que você possa ganhar ainda. Vai, olha, olha o resultado. Ah, tá bom. Olha, é seu número. Eu não acredito. Eu ganhei. Eu falei pra você. Eu não acredito.